Caraca. Bem, olha só, eu só percebi isso dias depois. Porque eu estava relendo um conto meu que eu publiquei no blog. E aí eu relia um comentário de uma amiga que às vezes ela me dá umas dicas bacanas, muitas dicas bacanas, legais. E quando não gosta, ela fala mesmo. Quando ela tem alguma coisa para consertar, ela fala. Eu acho isso bacana, super válido. E eu acho que eu até estou melhorando por causa disso. Porque esse feedback, porque aí eu vejo quando está ruim, quando está péssimo, é bom a pessoa falar. Se gosta, se não gosta, enfim. Aí tá. Aí ela escreveu. O problema está no impunimente. No impunimente. Aí eu vi uma vez, duas, três vezes. Porque às vezes eu sou um pouco lento, né? Lentinho, né? Aí eu descobri que eu escrevi impunimente com I. Mas não é impunimente com I. Impunimente é com E. Dias depois, eu descobri que eu escrevi errado. Coisas de Dudu Oliva, o lindo dela verga. Caraca. Aliás, quantos erros ortográficos eu já espalhei pela net. E por aí, assim... Tomara que nenhuma pessoa que assim... Porque tem pessoas que não gostam de erros ortográficos. Aí, tomara que nunca nenhuma pessoa passou mal, né? Com os meus erros ortográficos. Sei lá, de repente teve um infarto ou alguma coisa assim. Não, acho que não, né? Não. Teve um professor num curso que eu fiz... Eu posso falar porque ninguém vai saber, né? Que quando ele começou a corrigir os meus trabalhos... Ele começou a ter uma profunda depressão. Ele ficou tão deprimido e também ele começou a dar patada em todo mundo. Será que é coincidência? Ou ele ficou assim porque leu os meus textos? Caraca, hein? Mas, enfim, é isso. A gente erra daqui, conserta dali, aprende dali. A gente vai vivendo, entendeu? O problema não é eu errar, eu acho. Acho que o problema é você não tentar aprender com os seus erros. E eu vou fazer isso agora. Errei? Tudo bem. Mas eu vou aprender com o meu erro. Eu vou tirar proveito dos meus erros para me superar e seguir em frente. Então, é isso aí. Só um pensamento aí, jogado ao vento. Tchau.